...da matemática física, principalmente, como poder usar. Por exemplo, o sistema de polias, das engrenagens, a gente usa para determinar o torque ou a velocidade que a gente precisa para cada lição, por exemplo. Foram seis semanas focadas no trabalho e a recompensa dele. Eles foram campeões na categoria High Senior. O percurso foi importante, mas o que garantiu a vitória deles foi a primeira tarefa na competição, que era desmontar e montar o robô. O que eles fizeram em 18 minutos. As outras equipes gastaram mais de uma hora. Teve equipe até que nem conseguiu no prazo máximo de duas horas e meia. Por que eles conseguiram? Porque trabalharam com um time. A gente estava com muito medo de não dar certo alguma coisa. Então a gente dividiu o robô em partes, uma para cada internet da equipe, e a gente foi desmontando, montando, montando várias vezes para ter certeza que ia dar certo na hora. E acabou que isso fez com que a gente ficasse mais ágil e conseguisse o tempo de 20 minutos. Desenvolver esse trabalho em equipe é uma das propostas da robótica, que desde 2008 é uma disciplina no colégio. A professora diz que as confecções servem de motivação, mas o aprendizado vai muito além. a concentração, a divisão de tarefas, a respeitar o espaço e o limite do outro. E isso tudo, quando junta para ir para o campeonato, é algo assim tremendo. Você vê o desenvolvimento do aluno ali, não só o desenvolvimento da habilidade, da tecnologia e tudo mais, mas também do respeito ao próximo, da colaboração de eles. E acima de tudo, da aprendizagem significativa que isso aqui.